Adivinha quem chegou, pra bagunçar a sua cama Aquele cara louco, de amor que tanto ama Adivinha quem chegou, tava morrendo de saudades Aquele que te ama, ama mesmo de verdade Essa é mais uma dos chapadeiros do forró Quando a gente fica longe, saudade aperta o peito E seu dia pra valer, por isso não aguentei Apaixonado então voltei, dois dias só pra você Agora é só felicidade, é amor, amor de verdade Agora é só felicidade, é amor, amor de verdade Adivinha quem chegou, pra bagunçar a sua cama Aquele cara louco, de amor que tanto ama Adivinha quem chegou, tava morrendo de saudades Aquele que te ama, ama mesmo de verdade Chapadeiro do forró, a pegada é sucesso Filmar Ferreira, divulgações O potência do Tocantins Quando a gente fica longe, saudade aperta o peito E seu dia pra valer, por isso não aguentei Apaixonado então voltei, dois dias só pra você Agora é só felicidade, é amor, amor de verdade Agora é só felicidade Linda, quantos anos você tem Acho que não é de maior E que seus pais não vão aceitar nossos compromissos Oh linda, sei que tá tudo complicado O que fizemos de errado Pra ficar assim, nós dois separados Nós dois separados Amor proibido, dois corações feridos E um peito só Amor na distância, é muita carência O sofrimento é maior Amor proibido, dois corações feridos E um peito só Amor na distância, é muita carência O sofrimento é maior Chapadeiro do forró, a pegada é sucesso Vilmar Ferreira, divulgações Oh potência do Tocantins Oh linda, quantos anos você tem Acho que não é de maior E que seus pais não vão aceitar nossos compromissos Oh linda, sei que tá tudo complicado O que fizemos de errado Pra ficar assim, nós dois separados Nós dois separados Amor proibido, dois corações feridos E um peito só Amor na distância, é muita carência O sofrimento é maior Amor proibido, dois corações feridos E um peito só Amor na distância, é muita carência O sofrimento é maior Amor proibido, dois corações feridos E um peito só Amor na distância, é muita carência O sofrimento é maior Amor proibido, dois corações feridos E um peito só Amor na distância, é muita carência O sofrimento é maior Amor na distância, é muita carência Oh solinho fresco, risadinha Solta a batida, juro beba Bora balançar Tchip, 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 tchip Bora pro forró Chapadeiros do forró Chapadeiros do forró, minha galera Sem gargocas demais E o Mar Ferreira Divulgações O poema é do Tocantins Bala balalaica Bala balalaica Bala balalaica Essa novinha soube de balalaica Bala balalaica Bala balalaica Bala balalaica Essa novinha soube de balalaica Bala balalaica É azulzinha É gostosinha É gostosinha E na balada Bala balalaica Bala balalaica Essa novinha, sou baby balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica Essa novinha, sou baby balalaica Tchip, 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 tchip Bora, bora Ei, Xene, derramando Bora, galera Chapadeiros do forró Bora, toma uma Vilmar Ferreira, divulgações Oh, potência do Tocantins É a sozinha, é gostosinha E na balada, ela vira as novinhas É a sozinha, é gostosinha E na balada, ela vira as novinhas Bala, balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica Essa novinha, sou baby balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica Essa novinha, sou baby balalaica Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 E o mar de reina, divulgações, oh potência do Tocantins Ei amor, vamos conversar Tô precisando te falar Que outra pessoa não há Saí do trabalho um pouco mais tarde E passei naquele mar E esperei a chuva passar Não venha com essa desconfiança Nem com essa ignorância Temos nossos filhos pra criar Pense bem no que vai fazer É mais fácil perdoar Do que me condenar Desfaz as malas A casa é nossa Por nossa senhora Eu só estava ali no bar É nessa hora Que o homem chora Por favor escute Não venha com essa desfaz Desfaz as malas A casa é nossa Por nossa senhora Eu só estava ali no bar É nessa hora Que o homem chora E o homem chora Por favor escute Por favor escute Não venha com essa desfaz Alô moçada Essa é a banda Essa é a banda chapadeira do forró Bora balançar De casa Leve o que é seu Não quero encontrar nada Que lembre você Não deixe nenhum retrato seu E de maneira alguma Leve os meus É que as pessoas pensam Que eu fui errado E vacilei com você Que fui o culpado Mas que elas não sabem Não sabem Que você foi Minha maior Decepção de amor De amor Que você foi Minha maior Decepção de amor De amor Vem comigo É muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar Outros a louca Vai enganar Outros a louca É muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar Outros a louca Vai enganar Outros a louca Chapadeira do forró Bora Bora meu culpado Bora Abaixo o velho Filmar Ferreira Divulgações Oh Potência Procadins Antes de sair de casa Leve o que é seu Não quero encontrar nada Que lembre você Não deixe nenhum retrato seu E de maneira alguma Leve os meus É que as pessoas pensam Que eu fui errado E vacilei com você Que fui o culpado Mas que elas não sabem Não sabem Que você foi Minha maior Decepção De amor De amor Que você foi Minha maior Decepção De amor De amor De amor Vem comigo É muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar Outros a louca Vai enganar Outros a louca É muita mentira É muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar Outros a louca Vai enganar Outros a louca É muita mentira É muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar Outros a louca Vai enganar Outros a louca É muita mentira É muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar Outros a louca Vai enganar Outros a louca Outros a louca Outros a louca Outros a louca É muita mentira Tudo que ela pede, ela pede, eu faço Tudo que ela pede, ela pede, eu dou Sou louco por ela, pelos carinhos dela Dona do meu destino, dona do meu amor Tudo que ela pede, ela pede, eu faço Tudo que ela pede, ela pede, eu dou Sou louco por ela, pelos carinhos dela Dona do meu destino, dona do meu amor Se ela quer dinheiro, dinheiro eu dou pra ela Se ela quer carrão, eu compro e dou pra ela No barzinho com as amigas, ela fica, eu vou embora Fazer amor gostoso, não tem dia, não tem hora Se ela quer dinheiro, dinheiro eu dou pra ela Se ela quer carrão, eu compro e dou pra ela No barzinho com as amigas, ela fica, eu vou embora Fazer amor gostoso, não tem dia, não tem hora Oh mulher, oh mulher, sou seu escravo do amor Faça de mim o que bem quer Ô mulher, ô mulher, sou seu escravo do amor, faça de mim o que quiser Ô mulher, ô mulher, sou seu escravo do amor, faça de mim o que bem quer Ô mulher, ô mulher, sou seu escravo do amor, faça de mim o que quiser Chapadeiro do forró, a pegada é sucesso Tudo que ela pede, ela pede, eu faço, tudo que ela pede, ela pede, eu dou Sou louco por ela, pelos carinhos dela, dona do meu destino, dona do meu amor Tudo que ela pede, ela pede, eu faço, tudo que ela pede, ela pede, eu dou Sou louco por ela, pelos carinhos dela, dona do meu destino, dona do meu amor Se ela quer dinheiro, dinheiro eu dou pra ela, se ela quer carrão, eu compro e dou pra ela No barzinho com as amigas, ela fica, eu vou embora, fazer amor gostoso, não tem dia, não tem hora Se ela quer dinheiro, dinheiro eu dou pra ela, se ela quer carrão, eu compro e dou pra ela No barzinho com as amigas, ela fica, eu vou embora, fazer amor gostoso, não tem dia, não tem hora Oh mulher, oh mulher, sou seu escravo do amor, faça de mim o que bem quer Oh mulher, oh mulher, sou seu escravo do amor, faça de mim o que quiser Oh mulher, oh mulher, sou seu escravo do amor, faça de mim o que bem quer Oh mulher, oh mulher, sou seu escravo do amor, faça de mim o que quiser Oh mulher, oh mulher, sou seu escravo do amor, faça de mim o que bem quer Contato sucesso é 62-996-8504-90 Respeita a empresa lançada, alô minha vaqueira, sucesso novo Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra te dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado, a vida de gado que sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão, barrei um laço e meu velho divão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra chapadeiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda e modão de viola Do meu pai de escola e amigo saqueiro Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Tem que respeitar o vaqueiro Aqui nós boi moçada Bora balançar Viu Mar Ferreira Divulgações O potência do Cantins Desceme o cachorro de nome dourado A vida de gado que sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Barrei um laço e meu velho de pão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra chapadeiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda e modão de viola Do meu pai de espontaneального Com meu pai de escola e amigo pa été Saudade da minha antiga viola E do b 질문boi cigano que papais me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não, eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não, eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não, eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não, eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não, eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito não, eu acho que não Cidade não é ambiente pra barqueiro não, eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito não Cidade não é ambiente pra barqueiro não, eu acho que não Não paro de rolar na cama, já nem trabalho mais direito Sozinho o coração reclama dentro do meu peito Eu ando tão apaixonado, pagando todos os pecados Não ligo mais pros meus amigos, vivo tão calado Faz mais uma vez comigo, oh oh, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, perdi o juízo Faz mais uma vez comigo, oh oh, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, é disso que eu preciso Quase que bati o carro, passando no farol vermelho Olhando no retrovisor, só vi você no espelho Tô abusando do cigarro, só fico por aí sofrendo Preciso te encontrar depressa que eu estou morrendo Faz mais uma vez comigo, oh oh, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, perdi o juízo Faz mais uma vez comigo, oh oh, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, é disso que eu preciso Chapadeiros do forró, a pegada é sucesso Filmar terreira, divulgações, oh potência do Tocantins Não paro de rolar na cama, já nem trabalho mais direito Sozinho o coração reclama dentro do meu peito Eu ando tão apaixonado, pagando todos os pecados Não ligo mais pros meus amigos, fico tão calado Faz mais uma vez comigo, oh oh, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, perdi o juízo Faz mais uma vez comigo, oh oh, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, é disso que eu preciso Quase que bati o carro, passando no farol vermelho Olhando no retrovisor, só vi você no espelho Tô abusando do cigarro, só fico por aí sofrendo Preciso te encontrar depressa, que eu estou morrendo Faz mais uma vez comigo, oh oh, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, perdi o juízo Faz mais uma vez comigo, oh oh, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, perdi o juízo Faz mais uma vez comigo, oh oh, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, perdi o juízo Faz mais uma vez comigo, oh oh, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, perdi o juízo Faz mais uma vez comigo, oh oh, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, perdi o juízo Alô, Muquem, estamos chegando Chapadeiros do Forró Bora, moçada Aqui ao vivo, viu? Essa música é da minha autoria Chapadeiro do Forró Bora, risadinha Rilmar Ferreira Divigações Oh, potência do Mucandinhos Chapadeiro 2019 Barra 2020 É o vivo, viu? Na pegada do Muquem Cachaça Moada Barra na folia Cavalgada Oh, Maria Vaquejada E rodeio Pode olhar que eu tô Mamadinho Eu tô no meio Barra na folia Cavalgada Oh, Maria Vaquejada E rodeio Pode olhar que eu tô Mamadinho Eu tô no meio Quem não gosta Não critica Quem não pode Eu só lamento Vou ficar com as piriquetes Vem cá, cá, pinga Pra dentro Camarote, vip Na balada Eu tô também Só chega mês de agosto Vou pra festa Do Muquem Esse ano eu vou De novo Ano que vem Oh, caçaça Moada Galera animada Na pegada Do Muquem Esse ano eu vou De novo Ano que vem Oh, caçaça Moada Galera animada Na pegada Do Muquem Bora balançar galera Aqui é enxerendo e derramando Bora Toma um Filmar Ferreira Divulgações Oh, potência Doutor Cantins Farra na folia Cavalgada Oh, Maria Vaquejada E rodeio Pode olhar que eu tô Mamadinho Eu tô no meio Farra na folia Cavalgada Oh, Maria Vaquejada E rodeio Pode olhar que eu tô Mamadinho Eu tô no meio Quem não gosta Não critica Quem não pode Eu só lamento Vou ficar com as piriquetes Vem cá Cacapinga Pra dentro Camarote Vip Na balada Eu tô também Só chega mês de agosto Vou pra festa Doutor Cantins Esse ano eu vou De novo ano que vem Oh, caça Samuada Galera animada Na pegada Dono quem? Esse ano eu vou De novo ano que vem Oh, caça Samuada Galera animada Na pegada Dono quem? Esse ano eu vou De novo ano que vem Oh, caça Samuada Galera animada Na pegada Dono quem? Contato sucesso é 62-996-8504-90 Alô DJ Vermelho Segura aí, viu? Vou falar seu nome não É DJ Vermelho Filmar Ferreira Divulgações Oh, potência Doutor Cantins Bora balançar Eu não me esqueci Da data do meu casamento Antes não tinha problema Só tinha bons momentos Hoje tá completando Doze anos de casado Uma semana estamos bem Na outra estou brigado Eu e a minha mulher Nós somos muitos engraçados Um dia a gente faz amor Depois de chá Obrigado Eu já estou acostumado Mesmo assim ela me ama Que eu sou muito carinhoso A gente separa e volta Depois de todo alvoroço Toda vez que a gente volta A gente faz amor gostoso Vamos fazer as fases Pra gente brigar de novo Brigar de novo Brigar de novo Toda vez que a gente volta A gente faz amor gostoso Amor gostoso A gente faz gostoso Bora pro forró É o forrózão do chapadeiro Olha o mais gostoso Da região Vem com nós Aqui nós morre Tomar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Eu não me esqueci Da data do meu casamento Antes não tinha problema Só tinha bons momentos Hoje tá completando Doze anos de casado Uma semana estamos bem Na outra estou brigado Eu e a minha mulher Nós somos muitos engraçados Um dia a gente faz amor Depois de chá Obrigado Eu já estou acostumado Mesmo assim ela me ama Que eu sou muito carinhoso A gente separa e volta Depois de todo alvoroço Toda vez que a gente volta A gente faz amor gostoso Vamos fazer as fases Pra gente brigar de novo Brigar de novo Brigar de novo Toda vez que a gente volta A gente faz amor gostoso Na Deus Tên âmbio Tên âmbio 20 Com Grupo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto